Eu vou falar sobre alguns sonhos que eu já tive nesses últimos tempos aí. O primeiro que eu vou falar é um sonho que causaria inveja até a torcida botafoguense. E eu não sei se todo mundo sonha igual eu sonho tão detalhadamente, mas eu sonhei que aqui em Macaé, na Rua Marechal de Odoro, o piso da rua ainda era de barro, o piso da rua era de barro. Eu vinha pela rua batendo bola com ninguém mais nem menos que Garrincha. Nós dois com o uniformezinho do Botafogo, batendo bola, chuta pra lá. E eu nem sou de jogar bola, hein? Chuta pra lá e chuta pra cá. De repente Garrincha deu uma parada, olhou, botou o pé em cima da bola e falou assim, existe uma coisa que eu não resisto. e correu e apontou uma mão lá na pontinha do mamonheiro. Garrincha galgou o muro, subiu, pegou uma mão, desceu com as mãos, ele abriu uma mão em duas partes, deu um pedaço pra mim e lá fomos nós pela Rua Marechal de Odoro, ainda de barro, batendo bola em direção à estação. Um sonho incrível com Garrincha, incrível. Ele mostrava a alegria dele ali naquele bate-bola ali. E outro sonho que eu tive também envolvendo Garrincha, eu estava sentado na beira da Baía de Guanabara, estávamos eu, uma senhora negra e Garrincha, sentado assim na beirinha da Baía, né? E o sol se pondo e Garrincha já abatido, já não jogava mais futebol, com as pernas inchadas, já envolvido pelo alcoolismo, né? E três navios passando lá fora. Uma cena bonita, aí a senhora virou e falou assim, meu filho, aquilo ali parece uma cena bonita, mas aquilo que está passando ali são três navios negreiros que estão trazendo os meus descendentes da África pro Brasil. Também muito triste esse sonho, muito triste. E o outro com Garrincha foi há bem pouco tempo. Garrincha havia terminado de jogar uma partida, estava com a camisa verde, eu não lembro de que time que era, encostado na trave, respirando com dificuldade, e eu querendo falar pra Garrincha que o alcoolismo tinha saída pro alcoolismo, pra dependência de álcool tinha saída, mas a minha voz não saía de forma alguma, eu naquela tristeza de não conseguir levar a obra até Garrincha, de repente, né? E não conseguia, não conseguia, e acordei. Então esses foram três sonhos envolvendo o nosso grande Mané Garrincha que infelizmente não conseguiu, da maneira com que eu consegui alguém que me mostrasse o caminho do arraio, eu estou sóbrio, há 32 anos eu estou sóbrio. Mas foi uma grande honra sonhar com Mané Garrincha. Outro sonho interessante, eu sou um plantador de árvores, eu adoro plantar árvores, eu planto árvores desde 1976 que eu planto árvores. E eu sonhei que uma empresa me deu um prêmio pra, em virtude, eles souberam da minha história de gostar de plantar árvore e me deram um prêmio pra eu ir ao Pará, se eu não me engano, plantar uma seringueira no local onde é um parque e eles reservaram um pedaço da floresta amazônica. Esse parque é um pedaço intacto da floresta amazônica. E eu iria lá plantar essa seringueira. Mandaram a passagem de avião, mandaram tudo e lá foi o Dunga pro Pará. Chegando lá, o cara virou e falou assim, olha, o Sr. Dungo, o senhor não vai plantar sozinho. Esse plantio vai ser junto com uma outra pessoa que também está sendo homenageado. E a pessoa que veio plantar a seringueira comigo não era nada mais, nada menos do que a Dira Paz, a atriz, né, a Dira Paz que falou. E isso foi uma honra muito grande pra mim. Mesmo que em sonho, foi uma honra muito grande plantar uma seringueira junto com a Dira Paz. Foi marcante esse sonho. Sonho colorido, uma mata linda, um parque lindo, 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 lindo. Outro sonho. Eu nunca saí do Brasil. Eu estava na praia da Califórnia, nos Estados Unidos, né, estava tomando banho de mar lá e me senti mal, me senti mal. E eu fui ao serviço médico. Quando eu cheguei no serviço médico, o médico era Chico Buarque de Holanda. Aí eu falei, olha, Chico, você é médico? Ele falou, sim, senhor. Eu sou médico e você vai ser o meu último paciente, porque eu estou aposentando. medicou e eu segui. Cheguei na frente lá, encontrei com a minha esposa, que já faleceu, a Nádia. A Nádia estava bonitona, vestida com uma roupa romana lá, toda coisa, e me recebeu, me recebeu como se eu estivesse indo não sei pra onde. ela virou e falou assim, você entra nesse elevador, de ferro, um elevador bem rústico, entra nesse elevador, que quando ele parar lá, você desce e bate na porta, que tem uma surpresa pra você. Aí eu subi, tal, desci a porta de ferro, rústica também, e a janelinha era um coração de vidro, transparente. Aí eu bati. E de repente a porta abriu, uma mão me pegou e me puxou pro lado de dentro. Era uma festa. E quem estava dando aquela festa era nada mais, nada menos, do que o Zeca Pagotinho. Um fumaceiro danado, uma abilitada danada, e eu pimba, dentro da festa. Olha, eu não preciso de nada pra fazer essas viagens, não. Eu deito e daqui a pouco eu estou viajando nesses sonhos tão interessantes. Entende? Outro sonho também muito interessante e bonito. Bonito, bonito. Uma luz fantástica. Eu que sou fotógrafo e minha matéria-prima é luz, eu sonhei que eu estava voando ao lado de alguém que eu não sabia quem era. Voando, como se fosse um super-homem, alguma coisa assim. E a gente estava na Irlanda voando ao lado de uma falésia. E lá no final, o sol estava nascendo, mas com uma luz dourada que eu nunca vi aquela luz dourada na minha vida. Uma luz dourada, metálica, parecia que tinha, até passava um Photoshop naquela luz, de tão linda que estava aquela luz. De repente, ele falou assim, dá uma paradinha aí que eu vou te mostrar uma coisa. Aí, do lado, no encontro da falésia com a areia da prainha que formava ali, tinha uma gruta. Ele falou, a sua existência começou ali naquela gruta. Ali naquela gruta começou a sua existência. E continuamos indo em direção àquela luz dourada do sol que estava nascendo. Também foi um sonho marcante, coloridaço, lindo, lindo, esse sonho. Acordei muito bem desse sonho. E outro sonho que me marcou muito na Baía de Guanabara tem aquela ilha, eu não sei se é Ilha Fiscal, como é que é o nome, né? Eu sonhei que eu tinha ido para lá vestidinho de branco, como se fosse roupa da marinha, né? Cheguei lá, o barco encostou, eu desci, eu desci e um amigo foi, chegou e falou assim, Dunga, ali desce que tem uma surpresa ali na parte de baixo para você, está te esperando ali a surpresa. Quando eu desci estava a Nádia, a minha esposa que já havia falecido, estava lá, sentadinha, vestida de branco, com os seus trinta e poucos anos ou quarenta anos, cabelinho cortado curtinho, douradinho, igual quando eu conheci ela, ela levantou, veio, me deu um abraço, e falou, estou voltando para a nossa família, estou voltando para a nossa família, falou duas vezes. Quando eu acordei desse sonho do outro dia, eu estava sentindo uma alegria que eu nunca experimentei na minha vida por motivo nenhum, uma alegria preocupante, eu estava muito feliz, eu estava muito feliz, eu acordei muito feliz, muito feliz, e aquela felicidade enorme, preocupante, durou um dia inteiro. No outro dia, o nível voltou ao normal, e o Dunga voltou a ser a pessoa com altos e baixos, como tantos andam pela vida. Mas foi muito marcante esse sonho. Eu já sonhei com a Nádia umas 14 vezes depois que ela morreu, sonho muito com a minha esposa, muito, muito, muito mesmo. E outra coisa que eu sonho quase todos os dias, e peço muito a Deus, é por um mundo melhor, mais justo. Acho que todos nós deveríamos sonhar acordado, por esse sonho de um mundo melhor, mais justo, sem fome, sem essa desgraceira que está acontecendo aí, de estarmos perto de uma guerra nuclear, dessas coisas tristes. Então, vamos sonhar acordado com esse mundo melhor, porque ele vem, ele virá. Dunga e seus sonhos.